1080p, beleza, vai estar em 360, 240, o YouTube tá saca, ô YouTube, não faz isso, não faz isso comigo, YouTube Olha o corte do Mago, já pegou mal E o salão inteiro tá indo no Dudu, simplesmente todo mundo aqui tá indo no Dudu E vai pro super tiro, o Gugu pra pipa na parada, linda bola do Dudu Que bolão maravilhoso do Dudu, pra pipa na parada Vamos ao vivo para todo o Brasil, seja bem-vindo à transmissão do Mundo da Sinuca Vídeos É só o começo do jogo, são só os primeiros movimentos e está enfrentando o Michael de Teixeira de Feitas Está levando saída e suicídio no jogo de bolinho Já vou estar colocando o partido pra vocês na mesa, dessa vez sim, a mesa oficial da PSC Que vai ocorrer os campeonatos aí, dia 10, 11, 12 e 13 Desse mês ainda você vai acompanhar o super campeonato aqui da PSC Estão jogando no jogo de bola belga As bolas belga 54 milímetros, beleza? Olha só o seguido do Michael de Teixeira de Feitas A mexida é ruim E você por favor já chega nessa transmissão dando aquela super bui velha voadora no like Eita o likezão atrapalhando na tela 1x0 Michael de Teixeira de Feitas Muito rápido a trancada do Michael E é isso aí MC Chão na live, um abraço pro meu parceiro MC Chão Olha a mexida do Dudu de Monteiro Conseguiu dar um jeito de mexer naquela bola É só com as brancas? Não, ele está levando Saída e também as brancas, beleza? Vou colocar também o partido pra vocês do Dudu 10 mil que fizeram 8 partidas primeiro Está 1x0 por enquanto pro Michael de Teixeira de Feitas, beleza? Ô Michael Como é que é o jogo meu parceiro? 5 mil que faz 8 E o partido? Ele mata duas ou tem saída de suicídio Nossa, é isso aí Vou ajustar o placar aqui pra vocês enquanto isso E a descrição do vídeo Nossa, Michael de Teixeira Que branca feia Agora a sorte que ele leva as brancas Que bola do Dudu mostrando que atacou fortíssimo aí Nossa senhora Que linda bola do Dudu de Monteiro Virando o jogo aqui pra cima do Michael Michael Se não me engano é 20 e poucos anos Eu vou estar perguntando pra ele Pra poder tirar essa informação, tá bom? Pra não saber pro Rian Cremozinho De Pedro 2 Piauí Aí sim, um abraço pro Cremozinho aí É o Cremozinho da mansão ou não? Eu conheci o Cremozinho lá na mansão, galera Só tá falando que já tá 3x1 Pra um tipo de bola dessa num bar Pra vocês terem uma ideia Um kit de bola dessa custa 1.500 reais E olha a roxada do Michael pra cima do Dudu É um cavalo mesmo Olha o corte, passou longe Qual é a sola que o Dudu usa? Eu vou perguntar pra ele, tá bom? Por que que às vezes eu pergunto pro Michael e não pro outro? Porque eu tenho muita intimidade com o Michael, com o Baianinho Se às vezes eu perguntar pro jogador Eu não conheço ele, tá? Ele parece ser um cara muito simpático Eu pouco conversei com ele aqui Mas às vezes se eu conversar no meio do jogo Com um jogador que eu não tenho muita intimidade Ele pode achar Pela minha proximidade com, por exemplo Com o Michael Baianinho Que eu esteja atrapalhando ele Ele vai pra fino o Michael Bela, fina, passa na frente novamente Michael de Teixeira de Freitas Aí sim Como é que tá a qualidade de imagem? Bolão, Dudu, quase mata duas atacadas só Que isso, Dudu? Quer fazer bruxaria na cabeça do Michael O pessoal tá de Goianira, Goiás Bauru, São Paulo Pessoal de Belo Horizonte Cariri, Ceará Onde o embaixador fez o DVD dele Nossa Senhora Linda, a bola invertida Tirou o partido agora Por que ele tirou o partido? Porque agora o Michael tem as brancas E o Dudu tem que disputar essa bola com o Michael levando o suicídio Teixeira de Freitas Deu um pau na bola e defendeu Nossa, mas essa defesa do Dudu pegou muito mal Repicou, se lamenta demais Bate na mesa O Dudu sabe que a fina do Michael de Teixeira de Freitas Vai pegar rasgando Olha a fina Tem o suicídio, joga solto 4x2 para o Michael de Teixeira de Freitas Que linda a bola do... Matou mexendo Subiu, voltou e se matar é 4x3 agora Firmeza do Dudu, quase escapou do suicídio Primeiro, se ele não mata Aí o partido vai para o lado do Michael que está levando o suicídio Vocês veem como o jogo é esquisito galera 4x2 para o Michael de Teixeira de Freitas 4x3, perdão Olha o corte no meio Passa a bola o Michael Ainda não se adaptou tão bem com esse corte de meio nas tabelas aqui da PSC O Michael de Teixeira de Freitas Peço desculpa pelos errinhos de placar ali O celular está em pé e eu estou sentado aqui no banco para poder narrar para vocês Mas agora vou me concentrar para não errar mais Tá certo, já estamos com 5 mil pessoas sem montar aí na live No pênalti Sem goleiro para o Dudu empatar a partida E o salão inteiro está indo no Dudu Simplesmente todo mundo aqui está indo no Dudu O Danilo Barbosa também Dudu de Monteiro aí Nossa E a gente acabou de receber aqui do Evaristo Aquele Superchat maneiro A gente já vai estar lendo para vocês E olha só Evaristo Serrabra Aqui de Londres, Inglaterra Pagando em libras e torcendo para o Michael de Teixeira O louco Evaristo mandou 5 libras Que equivale a 1 milhão e 900 mil reais Não, brincadeira galera Olha a graxa para a mexida A fina para colar o 9 Não deu sorte agora na mexida Um abraço para você Evaristo está acompanhando de fora do Brasil Estamos chique Estamos chiquérrimo Pessoal de fora do Brasil acompanhando Agora Agora fica a mumala galera Um abraço para você aí de Londres Pessoal de todo o Brasil O Michael está falando Ladrão sou eu Apertou Dudu Dudu soltou Fecha a partir do Michael de Teixeira 5 a 4 Passamos da metade da série Pós-cirúrgico Não pode fazer esforço Não pode se arriscar sabendo que tem Um vírus a solto Então está 100% É bateu com firmeza E pegou mal nessa bola o Michael Ele realmente passa muita bola Com essa bola belga Bola que ele não passa Quando não são as bolas de massa Vai sobrar fila para o Dudu Bela fila Dudu Fecha a partida E o pessoal de Dubai assistindo a live também É Michael Se você quer levar esse cinturão Você tem que matar esse tipo de bola Com essas bolas aí Balão do Michael de Teixeira De Freitas Parece que ele ouviu o que eu falei Até parece Estou falando baixinho aqui para vocês Se quer levar o cinturão do bolinho E eu daqui a pouco vou dar Ele precisa matar esse tipo de bola Com facilidade Vai lá fila O Michael Não vai defendendo Fila de defesa Foi jogar o seguro agora o Michael Quando acabar a partida E vocês Todo mundo deixar o like junto Tá Não jogo Vai ser essa partida Eu vou mostrar o cinturão Que corte do Dudu Corte lindo Dudu Que coragem Dudu E agora Que bola Escalafobética Do Michael E vamos ver Se ele consegue Meter um seu graxildes Para mexer nesse Que seria a coisa Mais linda da noite Nossa Seu graxildes Do Michael Linda bola Do Michael de Teixeira Será que ele vai trancando Nessa parada Com certeza vai Passou longe Essa bola do Michael Entrou e saiu Que isso Para não saber Que essas mesmas Da PSC Cuspiam as bolas Não Viu É Mas Ia fazer uma trancada Simplesmente Espetacular Eu Fiquei Já cantei Antes Falei Se fizer Vai ser a mais bonita Da noite Essas bolas O material Marcos Paulo É completamente Diferente Das bolas De massa Então O desvio Da bola É diferente Como se Essa bola Deslizasse No pano E vai de fim No Michael Linda A bola Do Michael Com direita Pulinho Na ponta Do pé Acho que Tá indo No taco Do Dudu Agora A bola Ficou na boca Quase Certeza Que o Dudu Fecha Esse jogo Precisa matar Apenas Duas Bolas Colocou Meio mal O Dudu Não Podia colocar Mais fácil Mas pra ele Tá boa Essa bola E vai se Concentrar Nessa Batida O Dudu Pro tiro Da pifada Passou A bola O Dudu Que isso Dudu Você não Passa Esse tipo De bola Não É assim Que se Faz Dudu Vamos ver Se ele vai Meter o Grachildes Agora o Michael Ele Tá jogando Tchau 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 O que é o Sinuque do Brasil? O que é o Sinuque do Brasil? O que é o Sinuque do Brasil? 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 O Dudu está mostrando que é muito forte na defesa também. Não só mata as pelotas. Calma, meu parceiro. Não pode flodar no chat. Já falei algumas vezes aí. O Baiano João está em recuperação. Está tudo bem. Mas fez uma cirurgia, então... Está sendo um período de resguardo. Nossa, vamos ver se ele acerta essa fina agora o Dudu. Sobou uma bela a fina do Dudu. O Michael está se lamentando, hein? Vamos ver o Dudu para levar os 10 mil aqui. Fina, Dudu! Leva os 10 mil aqui do Michael de Teixeira de Freitas. Eita! É, Michael! Não deu bom esse jogo. Começou voando e deixou o Dudu passar na frente. Depois não viu mais o jogo. É a nova série se iniciando aqui. Foi para nega aquela, né? O Michael tentou já descolar. Essa bola não pegou do jeito que queria. E é Michael contra o Dudu. Vamos ver se eu pego um pouco mais... Um pouco mais... Bacaninha esse ângulo aqui. É quem bate 7 agora. É quem bate 7? Boa! Agora... Agora é para quem bater 7 partidas primeiro. Obrigado, viu? Sinuquia Santa Catarina. Está informando a gente para quem bater 7 vitórias. E eu vou editar também lá no texto, que senão a gente fica perdido. Certo? Quem estiver lendo no título que é... Desculpa aí, Dudu. Quem estiver lendo no título que é... Quem faz 8, saiba que alterou. E o Dudu já começa 1x0 aqui. Sentiu. E vamos que vamos aqui. 1x0 para o Dudu de Monteiro. para o Dudu de Monteiro. Está melhor? Vou corrigir. Vou interagir com vocês. Sabe que eu estou naquele modo correção aqui. E agora... Vamos embora! Estamos de volta. Tudo certinho. Tudo bem informado para vocês. Tem o placar de série ali. Tem os detalhes do partido. Tem o Grassilds do Michael. E tem também o placar atualizado da nova série. Começamos essa série com mais de 9 mil pessoas, diferente da outra. Começamos do zero. Bola bem matada do meio do Michael de Teixeira de Freitas. E essa bola aqui cai com certa facilidade no seu Rolandinho, na soltadinha aqui. Já foi lapando mesmo os jogos desse sinuquinha. Que telefone bem dado do Michael de Teixeira de Freitas. Que isso, Michael. Isso encabou a todo mundo. Ele vai com tudo. Abrindo esse 9. Parece que o Michael só tem uma torcida aqui. O resto tá todo mundo torcendo pro lado do Dudu. Vai de fina no meio, Michael. Finíssima no meio. O Michael de Teixeira de Freitas passa na frente na série. Acontece que a adaptação de um jogador de massa é ruim. Olha só. Olha que linda a bola do Dudu. Dudu é chibata, como diz o Felipinho. Chibata pra cima do Michael e ele mata só duas bolas, hein. O Michael é um cavalo. Dá um partido desse pra um matador de bola que nem o Dudu. Só o Michael de Teixeira de Freitas. Também tá levando dois, né. Tá dando um partido muito forte. Tá levando dois partidos muito bons também. Que é a saída e as brancas. Fibila na boca e não cai. Indiscutivelmente a bola belga é superior. Só que pros jogadores de sinuquinha, como por exemplo o exemplo do Michael, ele mesmo fala que não se adapta bem com essas bolas. Por enquanto ainda não, né. Comprou um kit pra treinar. E aí, o jogo dele dá uma caída. A gente fala, né. Um jogo bem disputado, bem jogado. E o Michael tem a chance de matar essa bola já mexendo no clube. Michael. E vai pegar de palminho. Essa bola tá de brincadeira. Vai pegar boa assim essa bola o Michael de Teixeira. Passa na frente de novo o Michael. E ele pode mexer na bola porque tá levando as brancas. Por isso que ele mexe de propósito. Se você mata, encosta na branca no trajeto, você já perde. Né, na hora. Sei lá. E nem todos de crise. Isso é uma boa. Valeu, parceiro. Tive. Tive bola do Dudu. Tá valendo aqui. Perdi a bola do Dudu, mas só pelo barulho da caçapa. Linda! Bola, tranca! Trancou a parada. Nem precisava. O pessoal pedindo o Pix do Mundo da Sinuco. Eu ainda não disponibilizei o Pix na tela pra vocês. O Michael acabou de matar uma bola bacaninha ali. Não mexeu em nada. O Romero Kando tá dizendo que o Dudu está voando. Tá mesmo. Tá batendo bem nessa pelota, hein. Opa, fala pro meu parceiro Felipinho. O Michael está perdendo muito dinheiro por aí. Nicolas Pinheiro. O Michael está ganhando dinheiro. Tá bom? O Michael ganhou vários jogos aqui. Perdeu alguns e ganhou mais do que perdeu. Tá bom? Em questão de dinheiro aí. Às vezes você perde vários jogos, mas ganha o que vale mais dinheiro. Então o saldo é positivo. Sobra uma bela bola pro Michael de Teixeira de Freitas. Pênalti sem goleiro pro Michael de Teixeira de Freitas. Salve, Paulo. Salve, meu parceiro. Linda. Michael, num foguete lascado. Parece a SpaceX. As bolas do Michael, hein. É um foguete. As bolas que entram do Michael. Olha a mexida. Passou batido na mexida do Michael. Vamos deixar o like. PH é diferenciado. Vamos deixar o like diferenciado. Valeu, Nicolas. Corte de bola do Michael. Que trancada esquisita. Que bola bem matada do Michael. Jogando com suicídio ainda por cima. Joga solto. Quase mexeu naquele 12. Galera, aqui é normal. Aqui nesse negócio de sinuca aqui. Eles são profissionais de sinuca. Um amigo aposta às vezes contra o outro. Às vezes a favor. E não é do que eles acham que vai ganhar, entendeu? Não tem essa de que é inimigo. Olha a graxa do Michael. Graxa demais. Meteu graxa demais, galerinha. Ah, claro. Agora, se for muito amigo, né. Aí não aposta contra o outro. Também não joga contra o outro. Quando é muito amigo. Melhor amigo. Mas aqui são amigos de trabalho, entendeu? Qual é a vantagem da saída? Ah, é bastante vantagem, né. Você já sai. Você levando saída e suicídio. Você já sai arrochando o outro. Você já vai buscando uma saída próxima da caçapa. E aí fica bem chato do adversário jogar uma bola boa pro Dudu agora. Ele que é um jogador excelente nessas bolas. Nossa, tá pegando na trave. Sobrou na boca a bola do Dudu. Vai pifar na parada. O Michael de Teixeira de Freitas. 11, 9, 7, 7, 9, 9, 0, 17, 3. Matou um bolão, Michael de Teixeira de Freitas. E vamos pra... E vamos pro jogo. Negócio de PEC. Tá querendo roubar a minha audiência. Vai todo mundo pro PEC e aí só a minha audiência do canal. Eu não me responsabilizo. Eu não me responsabilizo. Desconheço. Mas tá aí a Amanda. E vamos pra trancada do Michael de Teixeira de Freitas. Seu gastinho diz nela. E se afinar essa bola bem afinada, vai fechar a série. Fecha a série, Michael de Teixeira de Freitas. Deu nega. Nega de série amassou dessa série o Michael. Se a primeira série foi disputada até certo ponto, essa aqui também foi. Mas aí o Michael começou a amassar. Ih, não vai ter nem desempate esse jogo. Dudu vai correr, Dudu? Ô louco, o Michael vai formar algum outro jogo. Dudu sentiu mal, galera, com a mataria do Michael de Teixeira de Freitas aqui desenfreada. Dudu sentiu mal e aí o que vai acontecer? O Dudu não quis mais saber do jogo. Os patrões, acho que os patrões do Dudu, o Michael botou os patrões do Dudu pra correr. O que é que deu, Michael? Patou o jogo e eles correram. O parceiro é assim, tem que jogar na Cifá. Duas de cinco, se perder, só pode parar quando torar. Tem que jogar assim por aí. É, o Michael ficou pé da vida aqui. Eu vim a jogo, vim a jogo. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Quero agradecer aqui meus patrocinadores. A A2 Sports Bet é a patrocinadora master do canal. Está aí na descrição todos os contatos. Faça o seu jogo de futebol na A2 Sports Bet. As melhores cotações do Brasil e garantia de pagamento. Quero agradecer também a Papaguara e a Tonho Motos que estão sempre apoiando aqui o canal Mundo da Sinuca. E até a próxima, sinuqueiros.